Agradecendo o convite para a audiência pública realizada em 21 de outubro passado e parabenizando pela criação da Frente Parlamentar Mineira em defesa dos conselhos profissionais e pelo profícuo trabalho desenvolvido em prol da sociedade e de correspondência publicada no Diário Legislativo nas seguintes datas, 17 de outubro de 2019. Senhora Maria Júlia de Andrade, chefe do Serviço de Reconhecimento de Direito do INSS, prestando informações relativas aos requerimentos 2758 a 2760, barra 2019. O senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 2305, 2019. E do senhor Cláudio Marcás, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, prestando informações relativas ao requerimento 2883, barra 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, apareceu de redação final dos projetos de lei 5436, 2018, 729, 76, barra 2019. Em discussão aos pareceres, encerra essa discussão e votação. Se os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Oitiva de cidadãos. A presidência destina a terceira fase da segunda parte, ou a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir o senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do Cinde Eletro MG. Então, gostaria de convidar o senhor Jefferson Leandro e destiná-lo à palavra. Agradecer o deputado Betão pelo convite, pela abertura do espaço. O deputado André Quintão, que também tem acompanhado a nossa trajetória de luta. O deputado Marquinhos Lemos. É importante trazer essa questão que se refere à negociação coletiva na CEMIG, porque, para nós, está muito claro, e essa casa precisa saber, o vínculo, o que o governo de Estado está desmontando dentro da empresa, que, para nós, tem uma clareza, nós temos uma clareza muito grande que faz parte do projeto de privatização da CEMIG. Primeiro, fecharam lá as cinquenta localidades, que são bases operacionais, que atendiam os consumidores ao longo do Estado. O resultado disso foi o distanciamento entre os eletricistas, que atendiam os serviços comerciais, vinculados ao corte de energia, religamento, novas unidades consumidoras, bem como os serviços emergenciais, sobretudo da indisponibilidade de energia. Então, fecharam lá cinquenta bases operacionais que nós chamávamos de localidade. Depois, no segundo semestre, fechou a importante base operacional aqui em Belo Horizonte, no bairro São Gabriel, que atendia mais de um milhão de consumidores de energia elétrica. E, no segundo semestre, também fez uma grande reestruturação na empresa, diminuindo em 42% os cargos de gestão dentro da empresa, apontando que a privatização não escolhe quem está defendendo a política da empresa, quem é contra a privatização. Cargos de gestão, superintendentes e gerentes da CEMIG foram destituídos do cargo através de mensagens de WhatsApp. E agora, foram três procedimentos de redução de custos, fechamento de localidades, fechamento de São Gabriel, reestruturação interna, e agora nós estamos no processo de negociação coletiva do nosso acordo coletivo de trabalho. E nós nunca vivemos na negociação coletiva o que estamos vivendo nesse momento. Primeiro, a gestão da empresa cerceia o sindicato ao diálogo com a sua categoria, não permitindo que a categoria participe dos espaços que chamamos de setoriais, que são aqueles espaços onde, após cada reunião de negociação, a gente se desloca para as bases administrativas, bases operacionais, para informar como está sendo a negociação, para esclarecer a categoria como estão os procedimentos de negociação. Então, a empresa cerceia dizendo que irá cortar o ponto dos trabalhadores. Ao contrário, após cada apresentação de proposta, a empresa orienta as suas lideranças, gerentes, outros cargos de gestão, a chamarem os trabalhadores, mobilizarem os trabalhadores, cooptarem, pressionarem os trabalhadores a aceitar a proposta que é de interesse da empresa. Isso nós nunca vivemos em uma negociação coletiva na CEMIG. Nós entregamos a pauta de negociação esse ano, no dia 13 de agosto. Foi num ato conjunto com a educação, com o funcionalismo público, com os trabalhadores das estatais, um grande ato na porta da CEMIG, entregando a pauta de reivindicações, em simbologia da cobrança ao governo de Estado que negocie com todo o funcionalismo público. No entanto, a gestão da empresa nos chama para negociar no dia 3 de outubro. No dia 3 de outubro, chama a gente para uma primeira mesa, onde a empresa vai apresentar a questão econômica, que apresenta uma recuperação em relação à sua condição econômica e financeira nos últimos anos, que teve muitos problemas financeiros. O sindicato topou fechar acordos coletivos sem reajuste, com aumento real, compreendendo a realidade da empresa. Mas, nesse momento, a própria gestão da empresa comunica ao mercado que essa recuperação vai refletir diretamente na política de dividendos. vai repassar 50% dos dividendos garantidos com a possibilidade de um repasse extraordinário de dois em dois anos, dizendo que aos acionistas há dinheiro. Nos últimos anos, no governo Pimentel, Pimentel assumiu o compromisso de pagar 25% dos dividendos com o compromisso de pagar os 50% que está escrito previsto no estatuto da CEMIG, assim que a CEMIG tivesse condições financeiras. Mas, agora, eles afirmam que vão pagar os 50% com a possibilidade de mais um repasse extraordinário de dois em dois anos. Acompanhamos, também, uma publicação da gestão da empresa ao mercado, onde informa a alteração da remuneração da diretoria da empresa, passando o montante de participação de lucros e resultados da direção, o montante que foi pago ano passado de 621 mil reais, este ano foi estipulado em 7 bilhões e 400. Então, nós fizemos esse debate aqui na Assembleia, na Assembleia Fiscaliza, a gestão da empresa fez um comunicado aos trabalhadores, dizendo que há um engano, que há um problema de encargos, contábil, como que uma empresa igual a CEMIG vai fazer uma publicação tão equivocada dessa, de 600 mil para 7 milhões de reais. Então, para nós é incabível a empresa apresentar uma política prioritária à direção da empresa aumentando a remuneração, aos acionistas e aos trabalhadores que constroem a riqueza da empresa, a empresa aponta zero. Pior que isso, reivindicação do sindicato são 17 pontos que dizem respeito à saúde e segurança para fazer o enfrentamento à medida provisória 881. Tem um concurso público em aberto que a empresa pode convocar os concursados para assumir impostos de trabalho. Temos várias reivindicações que dizem respeito à questão estrutural da empresa, da saúde e segurança. Não se reduz à pauta econômica da categoria, mas a resposta da empresa é simplesmente acatar o INPC, não dialogar com mais nenhuma reivindicação feita pelo sindicato e ainda apresentar uma proposta agressiva de retirada de direitos. Agressiva. Hoje nós estamos, já conseguimos avançar em alguns pontos, mas hoje nós estamos travados lá em alguns pontos que eles são críticos, extremamente críticos. A quitação plena que é uma medida da reforma trabalhista e a quitação plena ela diz que os trabalhadores perdem de recorrer à justiça para requererem aos seus direitos se eles saírem no plano de desligamento voluntário. Então, se o trabalhador sai no plano de desligamento voluntário, ele está proibido de na justiça requerer os direitos que, naturalmente, no período laboral a empresa não reconheceu. E é discrepante a desequiparação salarial que tem na empresa. A empresa não tem uma política de RH que compreenda essa realidade porque nós acreditamos que é daí que a gente vai conseguir mitigar o passivo trabalhista da empresa. E nós temos responsabilidade com isso. Nós queremos que a empresa diminua o passivo trabalhista, mas na política de RH, não numa canetada num acordo coletivo de trabalho colocando a faca no pescoço dos trabalhadores. Quer indenizar na compra de outros direitos. Quer reduzir o percentual do valor da hora extra para poder pressionar as equipes que têm atividades que estão sendo necessárias prorrogação de jornada por conta da redução do quadro de trabalhadores. Então, ao invés de contratar a gestão da empresa que quer garantir um percentual do valor de hora extra para poder prorrogar a jornada e faz um ataque gravíssimo à organização dos trabalhadores diminuindo a representação sindical, diminuindo as liberações sindicais. Essa pauta que vem da empresa, nós temos uma compreensão que é um ataque do governo federal, é um ataque do governo de Estado contra a sua oposição. Como não aceitam o debate, como não aceitam o contraponto, querem, como já disse Jair Bolsonaro, eliminar a sua oposição e nós estamos entendendo que essa proposta é uma proposta de ataque. E por que nós estamos vinculando que é uma relação política e não corporativa? porque todos os sindicatos que representam os trabalhadores estatais, seja estadual ou federal, todos estão sofrendo esse mesmo ataque da redução das liberações sindicais nas negociações coletivas. E, para piorar a situação, o nosso acordo coletivo, ele vence amanhã, a nossa data base é sexta-feira e a empresa insiste em não prorrogar a data base e isso, para nós, é o significado do rompimento do diálogo, o rompimento da negociação. A empresa, ela faltou com respeito em outros momentos da negociação. Nós chamamos o Tribunal Regional do Trabalho em uma medida administrativa para mediar o conflito e a empresa simplesmente não compareceu ao Tribunal. Como tem feito aqui na Assembleia Legislativa, reincidentes vezes, convocações feitas, a gestão da empresa não tem comparecido. E, assim como na Assembleia Legislativa, no Tribunal Regional do Trabalho, a gestão da empresa também falta com respeito e não compareceu na audiência que estava marcada para ontem. Hoje, tínhamos agendado uma greve para restabelecimento da negociação. No entanto, no diálogo que tivemos com o Tribunal Regional, o Tribunal se colocando à disposição em buscar mais uma tentativa de mediação na forma administrativa e não na forma de execução judicial, nós, então, cancelamos a greve do dia de hoje num sinal de boa-fé que nós também estamos buscando a negociação. Porém, a Polícia Militar já estava avisada da greve de hoje. Chegamos na porta da base operacional do Anel Rodoviário, localizada no bairro Camargos, e haviam lá duas viaturas da polícia já nos esperando. E os trabalhadores da madrugada disseram, não, eu passei que 4,40 já estavam aqui, para, obviamente, reprimir algum movimento paradista aí no dia de hoje. Mas, como nós precisamos avançar na negociação, então, vamos ter uma mediação no tribunal terça-feira, dia 5 de novembro, às 15h30, e vamos ter as assembleias de hoje até sexta-feira. Estamos deliberando a rejeição da proposta que retira direitos e a greve para o dia 6 de novembro para pressionar a reabertura de negociação e que a gente possa aí fechar o acordo sem conflitos desnecessários. É importante lembrar que em 2017, quando a gestão da empresa trouxe a quitação plena na discussão do acordo coletivo de trabalho, nós debatemos, discutimos, nós não precisamos fazer greve e nós fechamos um acordo sem a quitação plena. Esse ano, a empresa, a gestão da empresa está vindo com uma intransigência tal que coloca a faca no pescoço do trabalhador, um processo de negociação atropelado do dia 3 até hoje. Um mês, menos de um mês de negociação, já coloca a faca no pescoço do trabalhador dizendo que não tem mais proposta, que não vai no tribunal e que não vai fazer e que se não assinar um acordo, o acordo vem sexta-feira e que a partir de semana que vem ela já pode aplicar a nova legislação trabalhista. Estão fazendo um terror com a categoria eletricitária e nós sempre contando com a Assembleia Legislativa voltamos aqui à casa porque é uma casa que consegue, sempre conseguiu estabelecer a mediação desse diálogo para que a gente consiga superar as arbitrariedades da empresa e avançar nessas negociações que elas são importantes para os trabalhadores, são óbvios que elas são importantes para os trabalhadores, mas elas são importantes para o conjunto da classe trabalhadora porque se cada sindicato admitir a perda de dirigentes sindicais nas suas organizações é a fragilização da luta da classe trabalhadora e do enfrentamento contra essa política neoliberal em Minas Gerais e no Brasil. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade à casa e que a gente possa tirar daqui também alguns encaminhamentos possíveis. Obrigado, Jefferson. Vou passar a palavra ao deputado Betão. Obrigado, presidente. Queria me dirigir aqui ao presidente dos sindicatos eletricitários, Jefferson. O relato que você fez aqui e eu como sindicalista, que ainda sou, já nessa lida por muitos anos, é a demonstração que tem duas questões aqui que estavam muito claras. primeiro é que há um processo já por parte dessa direção de desmontar a empresa para tentar privatizá-la e que isso vai passar aqui também pela Assembleia Legislativa. O fechamento das estações, esse fechamento aqui da estação de São Gabriel, lá na zona da mata, na minha região, lá, uma reclamação enorme, inclusive os trabalhadores que viviam já há muitos anos nas cidades, que foram deslocados para 100 quilômetros, 120 quilômetros, e tem que fazer esse trecho para poder estar atendendo quando há uma queda de energia, por exemplo. Então, isso já é uma demonstração. e esse processo que você relatou, deputado André Quintão, que foi relatado aqui da negociação coletiva, praticamente chega no limite da prática antissindical. Não querer adiar a data base, dar mais um tempo para poder fazer a discussão. já há uma forma de estar pressionando as categorias. E a retirada das liberações, porque um sindicato que tem esse tamanho, que são centenas de milhares de trabalhadores, não garantir a liberação desses trabalhadores faz parte daquela discussão que vem sendo feita e que acha que o sindicalista é vagabundo, que ele está lá no sindicato porque ele não está querendo trabalhar. que, aliás, é ao contrário, é lá que você trabalha mais ainda, porque são muitas questões que precisam ser resolvidas. E, às vezes, é no sindicato que você vai resolver questões que você nem precisa ir na direção da CEMIG, lá no próprio sindicato, ele acaba ajudando nessas questões também. então, nós vamos emprestar toda a nossa solidariedade aos sindicatos dos eletricitários. Essa ameaça de querer aplicar a nova legislação trabalhista é uma ameaça que vai passando por vários sindicatos também de diversas categorias. Essa legislação trabalhista perversa que foi aprovada no governo golpista do Michel Temer e a intenção nossa é apresentar aqui também os requerimentos que estavam sendo preparados durante a sua fala. Para ver se o... Está aqui. Está aqui? E precisa ter o... É. Que nós vamos tentar restabelecer aqui para poder aprovar o requerimento, inclusive o requerimento da prorrogação da data base. É isso? Para ser enviado exatamente. que aí, pelo menos, dá uma... Tira de sufoco os sindicatos eletricitários e permite, inclusive, que não haja necessidade de uma radicalização e as negociações possam correr tranquilamente. Eu vou até assinar e convidar o deputado André também para estar assinando. Eu vou suspender por dois minutos para que a gente retome o quórum e possa fazer a aprovação. Acaba de chegar o deputado Marcos Lemos, não vai ser nem necessária a suspensão. Primeiro, assim como o deputado Betão, queria dizer também ao Gerson, à direção do Sindicato Eletro, que o maior patrimônio que uma empresa pode ter são os seus trabalhadores e trabalhadoras. E essa tentativa sistemática do atual governo de desvalorizar tanto a empresa que tem uma folha de serviços prestados ao desenvolvimento de minas há décadas, como os seus trabalhadores, inclusive, numa tentativa de enfraquecimento institucional para viabilizar a sua privatização, tem a nossa total objeção aqui, nessa casa, assim como a total solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras, e nada mais justo quando o período do acordo vai se encerrando, que haja uma prorrogação para que evoluam as negociações. Então, foi apresentado aqui, deputado Marques, a vossa silência também poderia, se quiser, assinar um requerimento dos deputados, requerem que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para retomar as negociações com o sindicato, bem como prorrogar a data base por mais 30 dias, como tem ocorrido nos últimos 10 anos. Quer dizer, é uma prática que tem sido repetida em governos, em face ao impasse, e a dúvida, só no termo aqui, porque aqui estamos com os sindicatos, é só um sindicato ou tem mais de um participante? Tem mais de um. São mais, então está. Então, vou colocar aqui o requerimento. Sim. Está retomado aqui a reunião com o quórum, contando com a presença do deputado Marcos Lemos, deputado Betão, deputado André Quintão. Então, requerimento, deputados, que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, ciso 3, alínea A do regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para retomar as negociações com os sindicatos, bem como prorrogar a data base por mais 30 dias, como tem ocorrido nos últimos 10 anos. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, inclusive do deputado Marcos Lemos, que nos ajudou a recompor o coro, do Jefferson, que trouxe essa importante denúncia aqui nessa comissão, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.